Sabe aquela sensação de descontrole que te gera ansiedade porque você não sabe o que vai acontecer? E se você pudesse pegar essa sensação e trabalhar esse descontrole e transformar num produto? Por exemplo, a gravidade. A gravidade é algo que a gente não tem controle e é o que o Yola van der Veel faz aqui nesse trabalho que é o Gravity Candle Holder. E o que ele faz nessa coleção é utilizar a gravidade e o magnetismo para criar a forma final do produto. Então ele tem pouco controle sobre essa forma final. Ele criou uma massa aqui que é uma resina e uma carga metálica que vai endurecendo à medida que os ímãs vão puxando essa forma em duas direções opostas. Então a gravidade e o magnetismo acabam gerando essa forma final cheia de pontas que tem muito a ver com essas pontadas que a gente sente de ansiedade.